Meus queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus em Efésios capítulo 2, dando sequência ao nosso estudo. Nós leremos capítulo 2, versos de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar, nos séculos em Douro, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Amém. O tema desta noite é, da sepultura para o trono. Da sepultura para o trono. No capítulo primeiro desta carta, o apóstolo Paulo, enfatizou o plano de Deus, para o universo e para a igreja. Plano tremendo, extraordinário. Plano que incluiu a eleição de Deus, a escolha divina, a nossa adoção na família de Deus. Um plano que incluiu a redenção de Cristo Jesus. E um plano que incluiu o selo do Espírito, e a dádiva do Espírito a nós, como garantia, como penhor, de que esta obra planejada na eternidade, seria levado a efeito. No capítulo primeiro, o apóstolo Paulo, orou para que o Espírito de Deus, desse à igreja entendimento, desta gloriosa obra que Deus planejou na eternidade. para que a igreja entendesse a riqueza sublime do seu chamamento, do que ela é para o coração de Deus. Para que a igreja entendesse a suprema riqueza do poder de Deus, que está à disposição da igreja. O mesmo poder que Deus exerceu, ressuscitando o seu Filho de entre os mortos. Neste capítulo dois, o apóstolo Paulo vai trabalhar, sobre a historificação deste plano. Como este plano que foi feito na eternidade, vai se tornar real, concreto, história, nas nossas vidas. Tendo, descrito nossa possessão espiritual em Cristo, no capítulo primeiro, Paulo vai passar agora para a nossa posição em Cristo. E o que é tremendo é que Paulo vai dizer que Deus nos tirou da sepultura espiritual e nos colocou, nos guindou a posição do trono. Veja vocês que Paulo sai das profundezas do pessimismo acerca do homem para as alturas excelsas do otimismo acerca de Deus. Paulo sai das profundezas daquilo que o homem é por natureza, daquilo que o homem virá a ser pela graça de Deus. Eu queria, nesta noite, querido, sintetizar este parágrafo dos versículos um a dez, com quatro obras que acontecem na vida do povo de Deus. Que obras são essas? Em primeiro lugar, é a obra do pecado contra nós. depois, é a obra de Deus por nós. Em terceiro lugar, é a obra de Deus em nós. E em quarto lugar, é a obra de Deus através de nós. Vamos recapitular. São quatro obras. Para a realização deste plano eterno, primeiro, é a obra do pecado contra nós. em segundo, é a obra de Deus por nós. Em terceiro, é a obra de Deus em nós. E em quarto, é a obra de Deus através de nós. Vamos ver isso nesses dez versículos lidos. Em primeiro lugar, vamos então olhar a obra do pecado contra nós. Isso está muito expresso, muito claramente expresso nos versos 1 a 3. E a primeira coisa que Paulo diz aí é que o homem sem Deus está morto. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E é claro que Paulo está se referindo aí que o homem está espiritualmente morto. O homem antes de Cristo ele está vivo para as atrações do pecado, mas ele está morto para Deus. o que significa estar morto aqui? Significa, meus amados irmãos, que o homem é incapaz de entender e de apreciar e de se deleitar e de se deliciar com as coisas de Deus. Ele não possui vida espiritual. Eu vou ilustrar isso. Se você ver uma pessoa morta fisicamente, qual é a característica de uma pessoa morta? Ela não recebe estímulos mais daquilo que está ao seu redor. Ela não vê, ela não ouve, ela não sente, ela não tem fome, ela não tem sede, ela não reage a estímulos externos. O que é uma pessoa morta espiritualmente? É uma pessoa que não reage a estímulos espirituais. Ela não tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, ela não tem olhos para ver as maravilhas de Deus, ela não tem fome da palavra de Deus, ela não tem sede de Deus, ela está absolutamente insensível, indiferente, apática, inerte a qualquer estímulo espiritual. Ela não tem percepção das coisas espirituais. Agora, o que é que provocou a morte do homem? Paulo diz, o Senhor nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados. A causa da morte são os delitos e pecados. A palavra delito traz a ideia de pisar falsamente, de escorregar, de pisar em falso, ou de pisar fora da estrada. E a palavra pecado significa errar o alvo, não ser aquilo que você deveria ser, não atingir o propósito e a meta para a qual Deus criou você. Nesse sentido, queridos irmãos, o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Nesse sentido é que a Bíblia diz que o homem está morto e você poderia criar uma imagem na sua cabeça. O mundo é um grande cemitério e em cada sepultura tem uma pedra tumular e em todas as sepulturas a frase é a mesma está morto por causa do pecado. É assim que toda a humanidade sem Cristo se encontra, morta por causa do pecado. Veja você que a situação daquele que não tem Cristo não é apenas que ele está doente, não é apenas que ele está fraco, não é apenas que ele está precisando de ajuda, não é apenas que ele está precisando de recuperação ou de restauração, ele precisa de ressurreição. É por isso que não se reforma o homem. Não é a questão de deixar determinados hábitos, ah o fulano e tal se é largar a cachaça, se é largar o cigarro, se é largar as drogas, se é largar o adultério, ele vai ser um bom crente. Não é uma questão de mudanças de hábitos. Não é questão de largar essa prática e aquela outra prática que automaticamente se tornaram cristão. Ser cristão é algo profundamente revolucionário era ressuscitar, é nascer de novo. É claro que nem todas as pessoas estão num grau de decomposição do mesmo nível ou de degradação, mas toda pessoa que está sem Cristo ela está morta nos seus delitos e pecados. A segunda coisa que você encontra aqui, a obra do pecado contra nós é que o homem não está apenas morto, não, diz o texto que o homem é desobediente. E é daqui que você precisa entender que essa morte aqui não é uma pessoa que está completamente inativa. Ela está inativa em relação às coisas de Deus, mas ela está viva para a questão do pecado. Então ele é desobediente. E nos versículos 2 e 3 a parte A Paulo diz nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Veja você que Paulo está listando aqui as três forças, os três inimigos que levam o homem a se rebelar contra Deus. Eu pergunto a vocês, quais são os três inimigos? Quais são essas três forças hostis que levam o homem a se rebelar contra Deus? Olhem para o texto. Em primeiro lugar é o mundo. Você percebe isso claramente aí. Nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. Versículo 2. E o que significa andar segundo o curso do mundo? Que mundo é esse? Este mundo é o sistema corrompido cujos valores não são os valores do reino de Deus. E a pessoa que não tem Cristo, ela é massificada, ela é pressionada a entrar dentro dessa forma, a pensar conforme as pessoas pensam, a agir conforme as pessoas agem. elas acham loucura você agir de acordo com os princípios de Deus, da palavra de Deus, do reino de Deus. Ela se conforma com este século. E você percebe que o mundo tem os valores. Talvez nós pudéssemos sintetizar isso na lei chamada lei do Gerson, a lei de levar vantagem em tudo. São valores do mundo, são as leis do mundo, é a forma do mundo, onde ser grande é ser aplaudido, ser prestigiado, é estar no topo da pirâmide, quando para o reino de Deus ser grande é ser servo. É por isso que um dos livros mais preciosos que tem aí no mercado evangélico é o mundo, é o reino de ponta cabeça. Vamos dizer, aquilo que o mundo aplaude, o reino de Deus não valoriza. Aquilo que o mundo acha supra-sumo, para o reino de Deus tem pouco valor. Bem-aventurado é o humilde de espírito, bem-aventurado é o manso, bem-aventurado é o pacificador, bem-aventurado é o que chora, bem-aventurado é o puro de coração, bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa da justiça. Agora, os valores do mundo desprezam essas coisas. E o mundo vai formando a mentalidade, a ideia, a cabeça das pessoas e vai botando todo mundo dentro dessa forma para afastar o homem de Deus e matá-lo espiritualmente. As pessoas são escravas desse sistema. A segunda coisa que Paulo diz aí, preste atenção você no versículo 2 ainda, essas pessoas andam segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A segunda força é o diabo e os seus demônios, que agem nas pessoas, que manietam, que encabrestam, que botam a coleira no pescoço das pessoas e as levam como você carrega um animal, um cachorro pela rua. Onde as pessoas são escravas do diabo. Diz Paulo que esse espírito atua, age nos filhos da desobediência. Este inimigo que é perverso, que é assassino, que é mentiroso, que é ladrão, que é o pai da mentira, que é sujo, que é imundo, que é maligno. Ele amarra as pessoas, ele escraviza as pessoas, ele põe a coleira nas pessoas. E a ideia que Paulo usa aqui, irmãos, uma ideia no original muito interessante, porque a mesma palavra usada, por exemplo, quando os comandantes, os generais romanos entravam numa cidade, conquistavam aquela cidade, dominavam aquela cidade, pegavam os prisioneiros e amarravam a corda no pescoço e amarrando uns aos outros em correntes e saiam levando aquela fila de gente tomada, escravizada, dominada, estrada afora e entrava no cortejo pela cidade afora. O que Paulo está dizendo é que o homem sem Deus está acorrentado por Satanás, fazendo a vontade de Satanás. Ele é escravo não só do mundo, não só do pecado, mas do próprio maligno. E o maligno está agindo, está atuando nessas pessoas. a segunda força hostil que leva o homem à morte, diz Paulo aí, a carne, versículo 3, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira. O que é a carne aqui? A carne aqui não é o nosso corpo. A carne aqui, a carne aqui é a nossa natureza caída. Você percebe o que Jesus ensinou? Que de dentro do coração do homem que procedem os maus desígnios. É por isso que os pensadores iluministas erraram tão redondamente sobre o homem. Quando John Locke afirmava que o homem é uma tábua rasa, o homem é aquilo que o ambiente o fizer. Ou quando Jean-Jacques Rousseau disse que o homem é bom, a Bíblia diz que não é não. A Bíblia diz que o homem é nascido em pecado e que o homem é a parte da graça de Deus, ele age segundo as inclinações, os impulsos, os desejos, a concupiscência da carne e Paulo diz que as obras da carne são, lembram lá? Prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, ciúme, inimizade, porfia, inveja, glutonaria, bebedice e coisas semelhantes a essas. Ou seja, o mal, a impureza, a corrupção está dentro do homem. Existe uma natureza pecaminosa, caída, que puxa para o mal, que puxa para o pecado. Paulo diz que a inclinação da morte, da carne, é inimizade contra Deus e dá para a morte. Paulo vai dizer então, que o homem está morto e que o homem está vivendo uma situação em que ele é desobediente por causa dessas forças hostis que agem na sua vida. Mas em terceiro lugar, você vai ver que o homem não é apenas ele está morto e ele é desobediente, mas o homem também é depravado. A parte B do versículo 3 diz o seguinte, que ele faz a vontade da carne e dos pensamentos. Ele não só deseja, não, ele faz. Ele não só deseja e cobiça, não, ele leva o seu desejo à consumação. O homem pratica o mal porque ele deseja o mal, porque ele deseja o mal e ele pratica o mal. Isso é uma coisa tremenda, queridos irmãos. E Paulo termina essa descrição fatídica, mostrando como o pecado trabalha contra nós, dizendo que o homem está também em quarto lugar condenado. E éramos, diz Paulo aí, por natureza, filhos da ira como também os demais. O homem não convertido por natureza, ele é filho da ira e pelas obras ele é filho da desobediência. É por isso que João 3,18 diz que quem não crê em Jesus já está condenado. Aquele que rejeita o filho rejeita a vida e sobre ele permanece a ira de Deus. Fora de Cristo, então, como é que é a situação do homem? Ele está morto por causa do pecado? Ele está escravizado por causa do mundo, do diabo e da carne? E ele está condenado sob a ira de Deus. Agora, irmãos, que coisa tremenda. Esse texto é um dos textos mais sublimes das escrituras. Eu queria que você lesse a primeira palavrinha do verso 4. Olha aí, qual a palavra que está aí? Mas, que coisa fantástica. Porque Paulo faz uma descrição desesperadora do homem. Paulo olha diante de si e vê um grande cemitério. E ele vê os homens na sepultura, espiritualmente. Quando ele olha do ponto de vista humano, ele vê um homem desobediente, ele vê um homem escravo, ele vê um homem condenado, ele olha e não vê saída, não vê esperança para a humanidade nela mesma. Mas, Paulo olha para o céu, olha para Deus e encontra um mais, mais Deus. Quando não tem saída para a humanidade, a saída vem de cima, vem do trono, vem do próprio Deus. o segundo ponto que eu chamo a atenção, primeiro, é a obra do pecado contra nós. Em segundo lugar, é a obra de Deus por nós. E nós somos redimidos por quatro atividades que Deus realizou em nosso favor, salvando-nos das consequências do pecado. Paulo agora vai contrastar o que éramos por natureza com o que somos pela graça. Então, vamos ver quais são as quatro obras de Deus em nosso favor. Em primeiro lugar, Paulo diz aí no versículo 4 que Deus nos amou. Veja como o amor de Deus é diferente do nosso. Via de regra, nós amamos porque a causa do nosso amor está no objeto amado. Não é verdade? Você é uma pessoa simpática, generosa, dócil, amorosa, uma pessoa que atrai o seu amor pelos encantos que ela tem, pelas belezas que ela tem, pelas virtudes que ela tem. Mas veja o quadro que Paulo acaba de traçar do homem. Ele está morto, ele é desobediente, este homem está obedecendo a Satanás, a carne, ao mundo. Este homem está condenado, este homem está perdido. Mas a Bíblia diz que então Deus rompe essa tragédia e ama o homem. Porque a causa do amor de Deus não está no homem, está nele mesmo. E quando você vê aí o amor de Deus vai vazar, vai transbordar em duas coisas muito bonitas. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo para mostrar nos séculos vindores a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Tem quatro palavras aí. Tem amor, tem misericórdia, tem graça e tem bondade. e o amor vai vazar em duas coisas, em misericórdia e em graça. Porque Deus é misericordioso, Ele não nos deu o que merecemos. Merecimos o juízo, a condenação e Deus porque é misericordioso, Ele suspende o juízo. E Deus age com graça e o que é graça? é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. Nós não merecemos nada, nós merecemos a condenação eterna e Deus rompe esta tragédia e nos dá a salvação. Deus mostra para nós a sua bondade. É isso que Paulo está querendo mostrar para nós. E esta palavra misericórdia e graça só é possível por causa do sacrifício de Jesus que Ele realizou na cruz em nosso lugar em nosso favor. Veja você uma coisa interessante. Lá no capítulo capítulo 1 versículo 19 e 20 Paulo diz que Deus demonstrou a suprema grandeza do seu poder ressuscitando Jesus dentre os mortos. Quando Deus vai salvar você e a mim Deus demonstra a suprema riqueza da sua graça. A segunda coisa que Deus fez com você e comigo não é apenas que Ele nos amou mas o versículo 5 diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele nos ressuscitou. Deus nos tirou da sepultura espiritual. Deus realizou em nós uma ressurreição espiritual. E é isso que a Bíblia diz que quando você crê em Jesus você sai da morte para a vida. Segundo, terceiro lugar Deus nos exaltou Ele nos fez assentar com Cristo nas regiões celestes. Veja que Deus não apenas ressuscita você Ele exalta você Ele coloca você no trono. Agora queridos eu não sei se você já parou para observar quais foram os três estágios da exaltação de Cristo? Ressurreição ascensão e estar assentado no trono. Esta é a etapa ou as etapas da exaltação de Jesus. E veja você que exatamente o que Deus fez com Jesus ressuscitando ascendendo e assentando no trono exatamente o mesmo processo e os mesmos estágios que Deus está fazendo com você e comigo. Deus ressuscita você Deus exalta você e Deus coloca você assentado com Jesus no trono celeste. É por isso que Paulo diz agora que Deus nos salvou pela sua graça. É pela graça é pela fé não é pelas obras. E qual é a finalidade última de Deus em salvar você? Versículo 7 diz isso claramente para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O fim último de Deus em nos salvar é a sua própria glória. O que Deus fez com você e comigo é apresentar você por toda a eternidade como um troféu da graça dele. Quando as pessoas olharem para você vão ver em você uma joia de Deus que vai brilhar de uma maneira tremenda e gloriosa mostrando a graça de Deus a glória de Deus. como alguém chegou na casa de uma senhora e disse eu queria ver as joias que a senhora tem em casa querendo olhar as pedras preciosas e a mulher disse eu vou mostrar para o senhor as minhas joias foi chamou os seus filhos e aparelhou todos os filhos diante do homem e disse aqui estão as minhas joias nós somos as joias de Deus e cada um de nós tem que ser um diadema de glória na mão do senhor a refletir por toda a eternidade a graça de Deus agora querido vamos ver em terceiro lugar primeiro a obra do pecado contra nós segundo a obra de Deus por nós vamos ver em terceiro lugar a obra de Deus em nós versículo 10a pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas primeira coisa que Paulo diz é que nós somos feitura de Deus criados em Cristo Jesus a palavra feitura vocês bem sabem que é a palavra poema de onde vem poema o que significa que você que rindeu você é Jesus que nasceu de novo você é a obra prima de Deus você é a coroa não só da criação de Deus mas da redenção de Deus Deus vai redimir o universo do seu cativeiro também diz Paulo em Romanos 8 mas você é o poema desta nova criação de Deus você é a poesia de Deus Deus colocou toda a emoção do coração dele em você quando ele salvou você isso me ensina uma coisa muito bonita significa que quando você se converteu ou foi convertido melhor dizendo aquilo não era a consumação da obra de Deus em você era apenas o começo Deus ainda está trabalhando na sua vida você é um poema que não foi terminado Deus ainda está trabalhando na sua vida que bonito isso não nós não somos uma obra acabada ainda como aquele escultor que vai trabalhar sua escultura e pega o seu formão e arranca lascas e sabe qual é o molde que Deus tem para cinzelar você para trabalhar você para transformar você sabe qual é o poema perfeito que Deus está olhando para compor a sua vida é Jesus filho dele a Bíblia diz que Deus nos predestinou para sermos conformes a imagem do seu filho e Deus está olhando para esse molde para esse modelo perfeito e Deus está escrevendo esse poema que é a sua vida o projeto de Deus é que você seja um poema tão bonito como Jesus Deus não desiste de você e a obra de Deus não está terminada e nem concluída na sua vida é por isso irmãos que nós nunca podemos falar mal de algo que Deus ainda está fazendo pensa você por exemplo em quem olhasse para Abraão aos 100 anos de idade decantando para o mundo inteiro eu me chamo Abraão pai de uma grande nação se o homem ainda não tinha o filho da promessa alguém pode dizer que aquilo era louco mas o último capítulo da sua vida ainda não estava escrito imagine você o que alguém pensaria de um Moisés que rejeita todas as glórias do Egito por causa do opróbrio do povo de Deus e um homem com cultura enciclopédica sai perambulando por um deserto como um errante poderia dizer está louco esse homem mas o último capítulo da vida dele não estava escrito ainda talvez você olha para uma pessoa que está hoje passando uma fase difícil complicada da vida você diz meu Deus que pessoa complicada que pessoa difícil calma querido essa pessoa é obra prima de Deus essa pessoa é o poema de Deus e Deus ainda está compondo esse poema Deus está trabalhando nesse poema eu tive ontem a noite pregando num congresso em Belo Horizonte eu achei muito interessante depois da mensagem que preguei pastor Jeremias tomou a palavra e fez uma pergunta que achei muito bonita deixa eu fazer essa pergunta aqui também só para uma questão de experiência quantos aqui eu queria que você se manifestasse para a gente entender isso quantos aqui foram convertidos quando ouviram o evangelho a primeira vez se converteram ouviu foi a primeira vez que ouviu mensagem entrou no coração se converteu tem alguém aqui três pessoas ok quantos aqui vieram a Cristo porque um amigo um parente um vizinho alguém falou de Jesus ou trouxe você à igreja depois de várias vezes que falou 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 uma duas duas dez vinte vezes de repente um dia você ouviu e veio e entregou sua vida para Jesus quantos aconteceu isso quantas pessoas aqui nasceram num lar evangélico e nem sabe o dia que aconteceu o seu novo nascimento porque desde o berço ouviram o evangelho foram crescendo ouvindo a palavra de Deus e sempre confiarem em Jesus como salvador e senhor quantas pessoas aqui se entregaram a Jesus mas fraquejaram caíram de novo e depois voltaram e acertaram a vida com Jesus e aprumaram com o senhor Jesus alguém aqui assim ok algumas pessoas eu acho que não precisa explicar precisa significa o seguinte gente nós temos que ter paciência com as pessoas paciência Deus não trabalha com todo mundo do mesmo jeito tem gente que você vai precisar trabalhar com ela um mês um ano cinco anos dez anos quinze anos vinte anos não desista não tem gente que você diz meu Deus do céu aquela pessoa veio para a igreja e tropeçou de novo ah eu vou deixar para lá não deixa não não deixa não Deus está trabalhando Deus está escrevendo esse poema essa é uma obra dinâmica de Deus louvado seja o senhor que não desiste de nós é por isso que Jesus foi atrás do Pedro para levantá-lo para suerguê-lo para restaurá-lo veja bem que neste projeto de Deus com o poema tem três coisas muito bonitas primeiro para você ter um poema você tem que ter um poeta e você tem que ter uma pena Deus é o poeta Jesus é a pena você é o poema e eu fico imaginando qual é o poema que Deus tem no coração dele a seu respeito qual é a expectativa de Deus na sua vida o que é que Deus deseja fazer e eu fico imaginando que Deus é um pai tão fantástico indescritível em suas belezas e Deus certamente tem um poema muito bonito que ele sonhou para a sua vida você é este poema de Deus veja você que Deus não só tirou você da sepultura não Deus está trabalhando na sua vida e o fim da linha é o trono você vai estar assentado com Jesus nas regiões celestes